A exchange de criptomoedas Coinbase está em parceria com a BlackRock, que é somente a maior gestora de ativos financeiros do mundo. E quando eu digo que é a maior gestora, é porque é a maior mesmo. E essa parceria busca fornecer a seus clientes acesso direto a criptomoedas, começando pelo Bitcoin. E quais os pontos positivos disso para o mercado de criptomoedas? Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Coinbase Prime é a solução de negociação institucional que fornece serviços de negociação, custódia, financiamento principal, staking, dados e relatórios em mais de 300 ativos digitais. O serviço é feito sob medida para as entidades como adfonds, alocadores de ativos, instituições financeiras e tesourarias corporativas. E mais de 13 mil clientes usam a Coinbase Prime. Em relação ao desenvolvimento chefe global de parcerias estratégicas de ecossistemas da BlackRock, Joseph Shalom, essa conectividade permitirá que os clientes gerem-se suas exposições em Bitcoin diretamente em seus fluxos de trabalho de gerenciamento e negociação de portfólios existentes para uma visão completa do risco em todas as classes de ativos. Os investidores institucionais podem acessar a Coinbase Prime diretamente por meio de uma interface de usuário ou como uma plataforma integrada por meio de APIs para oferecer produtos relacionados a criptomoedas, como fundos negociados em bolsa, soluções de custódia ou serviços de corretagem. A custodiante da Coinbase Prime é a Coinbase Custody Trust Company, é regulamentada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York. E pessoal, a Coinbase também teve uma série de conflitos regulatórios ultimamente e no mês passado as autoridades dos Estados Unidos prenderam o ex-agente da Coinbase por alegações de uso de informações privilegiadas. Conforme foi relatado recentemente, o ex-gerente se declarou inocente desde então e enquanto isso a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos também está investigando se a Coinbase permitiu que os usuários negociassem títulos não registrados. E bom pessoal, a BlackRock administra metade do PIB americano, além de ter 5% das ações das principais empresas do mundo, ou seja, ela é a empresa que dita o que acontece no mercado, para onde vai o preço e óbvio que eles não entraram aqui à toa. A parceria com a Coinbase vai permitir que os clientes institucionais da gestora negociem criptomoedas. E mais precisamente são cerca de 200 clientes, que é o número de instituições que utilizam a mesma plataforma na qual a exchange e gestora firmaram a parceria. Um dos pontos positivos dessa notícia é a quantidade de grana que vai entrar no mercado cripto, ainda que isso não seja refletido diretamente nos books das exchanges. E outro reflexo positivo também é o endosso que a maior gestora do mundo está dando ao segmento de ativos digitais. Isso aí, sem falar nas empresas que vão interagir com o cripto e possivelmente vão chegar para ficar. Essa notícia também afasta os rumores de que a Coinbase estaria falindo ou com problemas regulatórios, porque eu duvindo muito que a BlackRock fosse se envolver com algo que não estivesse dentro de parâmetros seguros. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.